Música Vem prazer e faz Olha o seu coração Vem pra mim, vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me dá a glória Pode ser o brilho do lugar Mas eu vou te amar Pode quebrar de mim Pode ser Quando a voz dela sempre assim O brilho de gritar Só te gritar Se você olhar Pode ser o brilho do lugar Pode ser o brilho do lugar Só te gritar Porque o brilho do lugar Pode ser o brilho do lugar Pode ser o brilho do lugar Pode ser o brilho do lugar Por que eu te desligar Bate na palma da mão Vamos chegar no chão, aqui mais O brilho do seu Cynthia O brilho do seu aliviar O brilho do seu amor O brilho do seu avião O brilho do seu amor A ter que voltar a minha vida Flornamento 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 Florn Inter Flornamento Flornamento Meu amor, meu amor 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 Meu amor, meu amor